O que é e como fazer o conteúdo que vende? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou te explicar exatamente como é que você vai criar esse tipo de conteúdo. Eu já vou começar com a maior das dicas que eu tenho pra te dar aqui, que é o seguinte, esse tipo de conteúdo ele não é feito sozinho, ou seja, você nunca mais vai pensar em um único post. O post de amanhã, o post depois de amanhã, não. A partir de agora é tudo uma única coisa, é o que a gente chama de big picture. Quando você vai fazer um lançamento, eles falam da big idea, da big picture, que na verdade é a mensagem que você tá passando pra pessoa que tá do outro lado. Mas isso também funciona pra perpétuos e ele funciona pra qualquer outro tipo de negócio. Porque todo conteúdo tem a função de passar uma mensagem. E essa mensagem não precisa ser coisa, ou seja, ela precisa ter significado pra todas aquelas pessoas que estão te acompanhando juntas. Você não pode falar em um post que você, por exemplo, é contra o uso de hashtags e no post seguinte você tá falando que você apoia o uso de hashtags. Não vai fazer sentido e as pessoas quando elas vão comprar o teu produto, elas não compram só um produto, mas elas também compram a tua ideia. Então quando você tá fazendo um conteúdo pensando em um único post, na verdade você tá prejudicando todo o teu lançamento ou toda a venda do teu perpétuo. Porque fica confuso e você não passa mais a sensação de autoridade. O que é autoridade? A autoridade é uma percepção que a outra pessoa do outro lado, ou seja, você aí do outro lado da tela, vai ter de repente sobre a minha personalidade, sobre os meus resultados, você vai me ver como autoridade naquele determinado assunto. E o que é autoridade? A autoridade é confiança. Quando você diz que você me vê como autoridade, por exemplo, no mercado de conteúdos, então você tá dizendo também que você confia nas informações que eu estou te passando sobre conteúdos. E quando você faz realmente esses posts que não têm sincronia entre si, você acaba com a tua autoridade e você joga ela no lixo. Antigamente era muito comum a gente ver pessoas só preocupadas com engajamento. O like, o comentário, os salvamentos do post. Mas no fim das contas, pra quem tem o Instagram como negócio, pra quem faz lançamentos, pra quem faz perpétuos, o que importa mesmo é se aquele conteúdo está vendendo. É claro, o engajamento continua sendo importante, eu quero deixar isso bem claro, porque ele significa entrega. Mas a gente não tá mais preocupado com comentários, com likes, nem com salvamentos. A gente tá preocupado em aquele post ter o engajamento o suficiente pra ser entregue e ele vender o teu produto no final. Então quando a gente fala de lançamento, a gente tá falando de conteúdos, ou seja, todos os posts que você está fazendo, passando uma única mensagem. Que é mais ou menos o que a gente faz lá nos stories. Quando a gente vai fazer sequências de stories, você já me viu falando muito disso, a gente na verdade tá passando uma única ideia, a gente tá comunicando aquela ideia que também é a mesma ideia dos CPLs. Ou seja, aquela live 1, live 2, live 3, a live do pitch. O tempo inteiro, durante toda aquela live, você tá tentando convencer a pessoa de uma ideia. Você tá gerando dor, você tá gerando desejo, você tá quebrando objeções. Ou seja, você tá trazendo uma única ideia pra pessoa. Se você for lançar um curso de culinária, você tá dando aquela ideia pra pessoa de que ela precisa aprender aquela determinada receita, que ela precisa aprender aquele determinado método, ou que o seu método vai fazer com que ela venda. Então, querendo ou não, você tá passando uma mensagem pra ela, você tá desenhando uma big picture. Então isso é super importante a gente entender, porque todos os seus conteúdos do feed, os conteúdos dos stories, têm que seguir o mesmo propósito. O conteúdo que vende é aquele que passa uma imagem única acerca do teu perfil, acerca da tua ideia, acerca do teu produto. E agora a gente tá falando de perfil, a gente tá falando de unidade, de realmente do teu negócio. Então quando você entrar no perfil do traz, se você abrir a nossa bio agora, eu vou estar pedindo pra aparecer aqui a nossa bio. Mas se você olhar a nossa bio, ele tá falando sobre conteúdo estratégico pra você vender todos os dias. Ou seja, quando eu falo vender todos os dias, eu já tô deixando bem claro que a gente não fala só sobre lançamentos. Quando eu falo sobre conteúdo estratégico, eu já tô deixando bem claro que a gente não acredita em posts pra engajar, pra ter comentários, pra ter likes. Não, eu tô preocupada que aquele post do feed, não que a pessoa deixe um comentário nele, não que ela curta ele. Eu quero que depois daquele post do feed, ela não faça nenhuma outra ação, além de ir no link da bio e se inscrever pra lista de espera do nosso curso ou pra ela comprar algum outro produto que esteja mais ali de acordo com a verba que ela tem no momento. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Então quando você passa a enxergar as coisas como estrategista, você, é claro, ganha engajamento. O nosso direct é sempre lotado. Então você ganha muito engajamento, ganha pessoas que são fãs suas, que compram todos os produtos que você lança. E não só mais um. Então você passa, você deixa, na verdade, de fazer vários lançamentos. E ter sempre que convencer a pessoa a deixá-la quente porque ela nunca vai esfriar. A gente também chama isso de PPL eterno. E o conteúdo que vende é isso. Você vai pegar uma mensagem, você vai pegar a big picture do seu lançamento. Vamos supor que você escolheu aí que o conteúdo estratégico precisa ser feito ao todo. Ele precisa passar uma única mensagem. A big picture do meu lançamento. Então todos os meus posts têm que ser referência... Está fazendo referência a isso? Então, por exemplo, se eu for explicar um conteúdo topo de funil, eu vou dizer para a pessoa. Mas esse topo de funil tem que se comunicar lá com o fundo de funil. Então quando você for fazer o meme, você não pode fazer um meme aleatório. Ele tem que ser um meme que tem estratégia. Então você vai começando a comunicar dentro desses conteúdos a estratégia que você está passando, a big picture. Você vai doutrinando a sua audiência. Eu acho que a palavra doutrina é um pouco forte para essa situação, mas é literalmente o que você vai fazendo. Quando você vê o clube do 5am, que é uma coisa muito pessoal do Tiago Negro, você vê que ele vai doutrinando as pessoas a acreditarem que acordar às 5 horas da manhã é melhor. E para algumas delas é mesmo. Mas é uma coisa que ele foi convencendo. Ninguém acordou um belo dia e falou poxa, hoje eu vou acordar às 5 horas da manhã. Não é bem assim. Então você vai passando uma ideia, você vai convencendo a pessoa a enxergar e ver o mundo pelo teu olhar, pelo teu ponto de vista, porque você tem que entender que você é um líder. Então quando a gente se posiciona como estrategista, como um expert, é diretor de um projeto de uma empresa, você não só está vendendo um produto, mas você está vendendo principalmente uma ideia, uma visão de mundo, você está vendendo um sonho, você está vendendo novamente um desejo. E esse desejo é construído como um todo. Para a pessoa poder ter desejo de fato pelo teu produto e comprar tudo o que você está lançando, ela precisa entender que a vida dela vai mudar a partir daquele produto. E esse mudar é você que vai trazer. É você que vai mostrar para ela que esse negócio dela vai mudar a partir do que você está apresentando. E é por isso que o conteúdo estratégico ele é bem construído, conteúdo a conteúdo. Isso depende que você seja um estrategista. E quando eu falo você seja um estrategista, eu estou falando com social medias, eu estou falando com gestores de tráfego, eu também estou falando com expert, estou falando com co-produtor. Porque todas essas profissões precisam ser estrategistas. O mercado está se regulando. E quando o mercado vai se regulando, ele vai amadurecendo, aquelas pessoas que fazem um serviço meia boca já não tem mais espaço. Então ninguém mais vai contratar um social media para simplesmente fazer conteúdos que você encontra em 5 minutos no Google, um conteúdo super superficial e que não vai ajudar aquele expert. Pelo contrário, eles querem estrategistas, eles querem social medias que sejam estrategistas. Que vai dizer, esse conteúdo aqui não está legal ou esse título deveria estar posicionado de determinada maneira. Ou que tal a gente abordar esse conteúdo que você falou nos stories de X maneira lá no feed? Por quê? Porque é ele que vai dominar essa estrutura do conteúdo. O expert tem a estrutura do conhecimento. Então ele é muito sábio, ele entende do que ele está falando, mas ele não sabe expressar isso da melhor maneira. Porque ele não entende de redes sociais, ele não entende de comportamento do consumidor. Essa deveria ser a função do social media, que é orientada por quem? Pelo coprodutor, pelo estrategista de lançamento. Então a gente passa a ser uma série de pessoas estratégicas para fazer um projeto rodar. Então quanto mais estratégico você for, mais você vai estar faturando. Eu tenho alunas, na verdade, social medias, que estão cobrando 3K por projeto. Só para gerenciar, sem design, sem criar o conteúdo, sem nada. Só para estar auxiliando aquele expert, aquele coprodutor, na estratégia quanto aos posts, quanto aos stories. Por quê? Porque essa é a especialidade dela, ela estudou isso, ela sabe que funciona melhor no Instagram. Então ela não está cobrando para fazer aqueles posts de Google. Ela está cobrando ali 3K para ela fazer toda a estratégia das redes sociais. Porque esse é o papel do social media. Ele vai cuidar das redes sociais. Para que o expert não tenha que se preocupar com isso. O expert vai ter que se preocupar com uma única coisa, se aprimorar, se tornar um personagem mais atrativo. se tornar melhor. Então quando a gente começa a falar desse tipo de lançamento e quando a gente também começa a falar do próprio expert se tornar mais estrategista, a gente também está falando dos stories que vão sair melhores, que vão vender melhor. Então se você é um expert, o que a gente quer dizer com um expert? É expressar a pessoa que está à frente do projeto. Por exemplo, se você abrir no Triber agora, quem é que está produzindo esse conteúdo? Sou eu. Quem é que está vendendo? Quem dá aula? Sou eu. Então eu sou especialista do Triber. Apesar de eu ter uma agência, de eu ser coprodutora, eu também sou especialista do Triber. Então quando você passa a se tornar um expert estratégico, você consegue vender muito mais, você dá muito menos trabalho, você consegue aumentar o teu resultado, porque fazendo um vídeo, fazendo uma live, você consegue conectar os pontos sem alguém precisar. Está ali o tempo todo no seu ouvido dizendo o que você tem que fazer. Então todas as profissões precisam ser estrategistas. Você vai economizar mais tempo, você vai economizar mais dinheiro, você vai economizar realmente também a tua energia. Então em vez de fazer três, quatro lives de lançamento, você pode fazer só através dos stories. Hoje a gente faz lançamentos através dos stories. Então se você abrir os stories agora, você vai estar lá vendo que eu estou divulgando a lista do Sim Inevitável. Eu estou divulgando o que é ser inevitável, o que é ser estrategista, como é que a gente faz isso dentro do curso, como é que eu vou fazer você ter toda uma visão. Então quando você vai fazendo isso, você vai fazendo sequências mais estratégicas. Quando alguém me pergunta na caixinha como gerar desejo, eu sei exatamente como responder para levar ela a ter desejo pelo meu produto. Eu mando ela para a lista de espera. Eu não preciso mais fazer quatro lives fingindo que eu não vou vender nada ou dando um conteúdo de conscientização porque eu estou conscientizando ela nos stories todos os dias, enquanto ela compra outros produtos meus que já estão disponíveis. Então as minhas alunas têm 70% dos meus produtos. O LTV delas é muito alto e aí a gente tem muito lucro. Eu não preciso de uma base enorme. Eu preciso de poucas pessoas que comprem tudo o que eu lançar. E isso passa a ser mais fácil, passa a ser mais fácil se você consegue fazer isso através do conteúdo estratégico. O conteúdo estratégico vai te poupar tempo, ele vai te poupar energia e ele vai fazer com que você tenha muito mais lucro porque a pessoa não vai comprar uma vez só de você. Você não vai precisar fazer um lançamento todo, captar a pessoa, jogar ela no grupo do WhatsApp, mandar mensagens, fazer lives e depois no lançamento seguinte ter que fazer anúncio, fazer tudo de novo. A pessoa já vai estar quente. Então por mais que ela não tenha comprado nesse lançamento, o próximo ela já sabe que ela quer. Ela só vai juntar o dinheiro, conseguir cartão, ela vai entrar na lista de espera e assim que você mandar a mensagem no WhatsApp para ela, no WhatsApp pessoal, ela já vai estar lá com o cartão na mão para passar. Os alunos já começam a perguntar qual a data que você vai abrir o carrinho, eles já sabem que você vai lançar, eles sabem o preço que você vai cobrar. Por quê? Porque você gerou valor. É isso que o conteúdo estratégico faz. Ele facilita a tua vida, ele te faz uma imagem de autoridade, ele aumenta a tua percepção de valor, parece que o teu preço é muito mais caro e que você é muito mais profissional no que você está fazendo. E ao invés de fazer posts todos os dias, que você abre o nosso Instagram, a gente faz posts de uma vez na semana, duas vezes na semana, você começa a realmente fazer os posts que são necessários, que vão realmente ajudar a sua audiência para que você tenha muito mais resultados. Então, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e um beijo e até o próximo vídeo que vai sair na semana que vem e ele faz parte de uma série para você de fato se tornar um estrategista. E aí E aí